Se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática e eu estou aí há 18 anos ajudando os jovens a realizar o sonho de entrar na universidade e agora com o Enem, aumentar a nota do Enem em matemática em mais de 200 pontos. A gente já tem uma lista de exercícios que está lá no Telegram, se você já está no grupo do Telegram, você já tem essa lista, se você não está no grupo ainda, fazerem parte dessa nossa comunidade lá que está só crescendo e que além de eu disponibilizar material desse desafio, tem um tanto de lista dirigida, são listas com questões inéditas para que vocês se preparem de forma efetiva para a prova do Enem. Muitas pessoas têm medo de função e isso é um fato, só que eu vou tentar te mostrar que não é tão complicado assim. Se você conseguir juntar a prática com a teoria, você consegue aprender função, seja ela qual for, a gente tem vários tipos de função e para a prova a gente estuda alguns tipos, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, a tão temida função logarítmica, mas a partir do momento que você tem uma boa base, você consegue acompanhar essas outras funções sem desespero, sem que isso se torne uma coisa muito pesada. A ideia aqui é que você transforme a matemática num trunfo para a sua aprovação. Entenda, a maior parte dos seus concorrentes não gostam de matemática, não sabem de matemática e é aí que você tem que pegar para que a sua nota aumente consideravelmente. Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Eu quero hoje pensar muito na ideia do gráfico. E para a gente pensar no gráfico, a gente vai ter que pensar em plano cartesiano. Vou tentar te mostrar na prática aquela definição que a gente viu com os conjuntos. Eu vou tentar te mostrar como é que aquilo funciona no plano cartesiano. Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um plano cartesiano. Lembro, plano cartesiano é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si. Eixo X e eixo Y. Você tem que começar a se acostumar que quem elabora a questão pode usar outras letras e está tudo bem se usar outras letras. O que eu preciso que você entenda é o significado. Como é que é a ideia desse significado? O Y aqui para nós é o eixo vertical, também conhecido como o eixo das ordenadas. E esse eixo vertical, ele sempre vai ter as nossas imagens. Como assim? É ali naquele eixo vertical que vão ficar os representantes dos valores de X. Que a gente carinhosamente chama de imagem. Então, nesse eixo vertical ficarão as imagens. Ou seja, a imagem para nós é o valor da função. Então, sempre que você quiser descobrir qual é o valor da função, você tem que olhar aqui no eixo vertical. Então, no eixo vertical, sempre a gente vai ter a nossa função. Lembra? É a variável dependente. Lembra? A variável dependente é a função. E no eixo horizontal aqui, a gente vai ter a nossa variável livre. Variável livre. É aquela variável sobre a qual a gente tem o domínio, tá? A gente consegue controlar. Onde está aqui a variável livre, nós vamos chamar de domínio da função. E onde fica a nossa variável dependente, ficaram as imagens, mas de uma forma um pouco mais ampla, é a ideia do contra-domínio. Tá, mas o que eu quero fazer especificamente hoje? Na aula passada, a gente viu como é que a gente fazia para analisar dois diagramas e saber se uma relação entre dois conjuntos era ou não era uma função. E como é que a gente fazia isso? A gente fazia isso através da definição de função. E o que a definição de função fala? Quando você tem dois conjuntos A e B não vazios, uma relação de A e B é função somente se todo elemento de A tiver um representante em B e se, além disso, cada elemento de A tiver um único representante em B. Pode aparecer uma questão com diagramas para você analisar? Pode. É provável que apareça? Não. Por que que não? Porque eles não estão muito interessados se você decora relação entre conjuntos, se aquilo é ou não é uma função. Eles vão pegar essa ideia e vão levar para o plano cartesiano e vão te dar um gráfico. Vão te dar o gráfico, vão falar assim, ó, esse gráfico é ou não o gráfico de uma função. E aí sim, você vai ter que saber analisar. E é isso que eu vou tentar te mostrar. A gente vai unir a teoria que a gente viu na aula de ontem com a prática e isso vai te ajudar a resolver problemas. Você deve estar pensando, Ju, mas isso só vai servir para eu resolver um problema específico desse? Não. Saber entender a ideia do gráfico vai te ajudar a vencer muitos obstáculos. E esse é o nosso objetivo aqui, que você pare de ver função como uma coisa muito complicada e que isso passe a ser um trunfo, porque aparecerão questões de função na sua prova? Sim. Mais de uma, mais de duas, quiçá mais de quatro questões. Então é muito importante que você saiba resolver isso, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada nesses dois gráficos que eu coloquei aqui. Os dois são gráficos. Esses gráficos, eles são formados por uma infinidade de pares ordenados. Tem que entender. Cada pontinho que eu pegar aqui, ó, é um par ordenado. Aqui também é formado por uma infinidade de pares ordenados. Agora, o que que acontece? Eu quero que você consiga, só de bater o olho nesses gráficos, saber se eles são ou se eles não são gráficos de função. Lembra, para ser uma função, todo elemento do conjunto A, lembra que o conjunto A é o domínio. Então, todo elemento do domínio tem que ter um representante em B. Esse representante em B é o que a gente chama de imagem. Então, para ser uma função, todo elemento do domínio tem que ter imagem. E cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. O gráfico da função, ele é a representação geométrica da função. E a gente, como eu falei já, a gente tem duas maneiras de representar função. Você pode representar através da lei de formação da função, que é a expressão, né? Que a gente tem lá, é uma expressão algébrica. E você pode representar também pelo gráfico. Qual que é o nosso objetivo agora? Qual que é a nossa tarefa agora? Tentar verificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. E aí a gente vai conseguir aliar a teoria à prática, que é isso que eu acredito que vai fazer com que a gente consiga aprender como é que funciona. Então, dá uma olhada. Quero que você olhe para esse gráfico. Gráfico bem esquisitão, né? Parece uma letra E, meio torto, um C. Não sei. Um gráfico esquisito aquilo ali. Mas vamos tentar entender como é que funciona. Repara. Esse ponto aqui, ó. Estou pegando um ponto qualquer, tá? Aquele ponto ali, como qualquer ponto do plano, ele tem coordenadas X e Y. Ou seja, ele tem uma referência no X e ele tem uma referência no Y. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ele vai ter uma referência aqui no X e vai ter uma referência aqui no Y. Então, esse ponto, ele tem coordenadas. Eu posso dar um nome aqui. Posso chamar aqui de X1 e aqui de Y1. Como é que funciona essa ideia? A lógica ali é a gente pensar que aqueles pontos ali, eles foram formados através de uma expressão algébrica. Eu atribuí um valor a X, a expressão processou aquele valor e me devolveu o valor de Y, certo? Então, isso acontece com todos os pontos. Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente tem a expressão algébrica, quando eu tenho uma expressão e eu falo assim, olha, eu quero saber qual que é o valor da função quando o X é X1. O que que você faz? Você pega a expressão, pega lá a lei de formação da função, troca o X por X1, faz as contas que tem que fazer e chega até o resultado. Agora, na ausência da lei de formação da função, você tem que recorrer ao gráfico. E aí, como é que a gente faz? A ideia é basicamente a mesma. Você pega o elemento, leva ele até a função. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, ele vai formar um par ordenado. Formou o par ordenado, você vai ter o valor de X e vai ter o valor do Y, que, a princípio, seria o valor da função. Então, você pega o ponto, você pega o X, leva até o gráfico, esbarrou no gráfico, você rebate para descobrir quem seria a imagem. Então, tenta imaginar, peguei o X1, levei até o gráfico, esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato. Aqui, estaria o F de X1. Você vai entender o porquê do estaria daqui a pouco, tá? Sei lá, agora, imagina que eu tivesse aqui um outro valor, ó. Vou chamar esse valor aqui de X2. Como é que eu faria para descobrir quem é a imagem do X2? O processo é o mesmo. Eu tenho que pegar o X2, levar ele até o gráfico. A hora que ele esbarrar no gráfico, formou um par ordenado. Formou um par ordenado, eu rebato lá no Y para ver. Mas, olha o que vai acontecer aqui, ó. Repara. Vou pegar o X2, vou levar ele até o gráfico. Esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato. Aqui, assim, gente, estaria o F de X2. Só que aqui nós vamos ter um problema. Por que nós vamos ter um problema? Porque se eu continuar aqui, ó, tenta imaginar. Se eu continuar subindo, uma hora ele vai pegar no gráfico de novo. E se ele esbarra no gráfico, é porque ele teria uma outra imagem. E por que que isso seria um problema? Por causa da definição. O que que a definição de função fala? Para ser uma função, todo elemento do domínio tem que ter uma imagem. Mas, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Repara. Esse X2, ó, ele já teria aqui dois representantes. O mesmo elemento do domínio com dois representantes, não dá. E pior, se eu continuar aqui, ele vai esbarrar no gráfico de novo, ó. Dá uma olhada. Continua aqui para você ver, ó. Vai pegar no gráfico mais uma vez. Se pega no gráfico mais uma vez, ele teria uma terceira imagem. Ou seja, o mesmo elemento do domínio com três imagens diferentes. Isso é impensável para uma função. Então, esse gráfico aqui pode ser o gráfico de qualquer coisa. Mas ele não é o gráfico de uma função. Por que que não? Porque tem elemento do domínio tendo mais do que uma imagem. E detalhe, não é só esse elemento que vai ter mais do que uma imagem, não. Se eu pegar o vizinho dele aqui, vai ter três imagens também. Infinitos elementos aqui terão mais do que uma imagem. E isso faz com que esse gráfico deixe de ser o gráfico de uma função. Ah, Ju, não entendi muito bem. Aguenta aí que você vai entender, ó. Então, isso aqui não é uma função. Ah, Ju, é o quê? Gente, é um gráfico qualquer, mas não é um gráfico de uma função. Tem, pode existir aqui uma expressão algébrica para ele? Sim, mas essa expressão algébrica não vai ser considerada uma função. Bem diferente desse caso. Aqui, só de olhar, daqui a pouco você vai conseguir identificar que isso aqui, com certeza, é o gráfico de uma função. Por quê? Observe, imagina que eu pegue aqui um elemento x1. Eu quero descobrir qual que é a imagem do x1. Lembra, na ausência da expressão, o que você faz? Você pega o ponto, leva ele até o gráfico, esbarrou no gráfico, você rebate lá no eixo y. Dá uma olhada. Ah, eu quero descobrir quanto que vale o f de x1. Pega o x1, leva ele até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou aqui no gráfico, formou um par ordenado. Esse par ordenado tem x e y. Observa, aqui assim estaria o f de x1. Posso chamar de y1, mas eu vou chamar de f de x1. Por exemplo, sei lá, imagina que aqui fosse menos 1. Quem seria esse valor aqui? Seria o f de menos 1. Ou seja, o valor da função quando x é menos 1. Mas, o que eu quero que você consiga entender aqui? Imagina que eu continue subindo aqui. Se eu continuar esse pontilhado, ele nunca mais vai encontrar com o gráfico aqui para cima. E se eu descer, ele também não esbarra no gráfico de novo. Ou seja, o x1 esbarra no gráfico uma única vez. Se o x1 esbarra no gráfico uma única vez, o que significa? Significa que o x1 tem uma única imagem. E isso é bom. Para ser uma função, cada elemento do domínio tem que ter imagem. Mas, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Aí você deve estar pensando, Ju, mas só isso já é suficiente para eu garantir que é uma função? Não, porque aqui o x1 só tinha uma imagem também. O que acontece é que essa ideia vai se repetir ao longo dessa função toda. Como assim? Imagine que eu pegue aqui um x2. Como é que eu faço para achar a imagem dele? Eu pego o x2, levo até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, foi formado um par ordenado. Você vem aqui e rebate. Aqui assim estaria o f de x2. Se eu pegar um x3, vai ser da mesma forma. O que eu quero que você entenda? Aqui, qualquer elemento que eu pegar, na hora que eu levá-lo até o gráfico, vai esbarrar uma vez só. Se esbarra uma vez só, significa que tem uma única imagem. Ah, Ju, como é que você pode saber isso sem efetivamente fazer o teste? A gente tem um teste que garante isso para a gente. O teste é bem simples, tá? O teste consiste em você traçar ou simplesmente imaginar retas paralelas aqui ao eixo y. Então, tenta imaginar aqui um feixe com várias retas paralelas ao eixo y. O que acontece é que se cada uma dessas retas paralelas interceptar o gráfico em um único ponto, significa que o x correspondente tem uma única imagem. E aí a gente pode dizer que se trata de um gráfico de uma função. Como assim? Eu vou tentar explicar isso aqui na prática, tá? Tenta imaginar, imagina que eu venho aqui e trace várias retas paralelas aqui ao eixo y. Não sei se meu desenho vai ficar muito paralelo aí, mas tenta imaginar aqui que eu estou traçando retas paralelas ao eixo y. E já te adianto, não há necessidade de você literalmente traçar essas retas, tá? Você pode simplesmente imaginar. Dá uma olhada. Essa primeira reta aqui pega o gráfico em um ponto só. A segunda reta também pega o gráfico em um ponto só. Vai vendo aí, ó. Cada reta que eu tracei aqui intercepta o gráfico em um único ponto. Se cada reta pega o gráfico em um único ponto, é porque sim, isso aqui é o gráfico de uma função. Tente entender a lógica. Isso quer dizer que esse x aqui, ele esbarra no gráfico uma vez só. Se ele esbarra no gráfico uma vez só, ele tem uma única imagem. Aqui, ó. Formei esse ponto. Quer dizer que esse x esbarra no gráfico uma vez só. Então ele tem uma única imagem. E isso vai acontecer para todos. Repara. Dá para você olhar para o gráfico, imaginar um feixe de retas paralelas e perceber que cada uma pega o gráfico em um único ponto e assim concluir que se trata de uma função. Bem diferente daquele caso ali, ó. Dá uma olhada nesse caso. Aqui, você começa a imaginar as retas paralelas e no começo vai dando tudo bem, ó. Repara. Até agora, cada reta que eu tracei pegou o gráfico em um único ponto. Então, a princípio, parece ser uma função. Mas na hora que você invadir essa parte, dá uma olhada. A mesma reta corta o gráfico em três pontos diferentes. Na prática, isso quer dizer que esse elemento tem três imagens diferentes. E um elemento do domínio não pode ter três imagens diferentes. Então, por isso que aquilo ali não é o gráfico de uma função. Então, tenta entender. A gente está aliando aqui a teoria que a gente viu ontem. Ontem a gente viu a definição. Cada elemento do domínio só pode ter... Tem que ter um representante no contradomínio. E cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. A gente viu isso. Agora, como é que a gente aplica isso na prática? Na prática, é para você identificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. Aí você deve estar pensando, Ju, em que eu usaria isso? Primeiro, pode cair uma questão para você identificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. Pode. Pode acontecer isso. Mas também isso pode te ajudar a eliminar alternativas. Às vezes, ele quer o gráfico de uma função e coloca entre as alternativas um gráfico que nem era uma função. E só de bater o olho, você vai conseguir enxergar isso. Ah, Ju, mas e se eu não conseguir? Não tem como. Depois que você vê isso aqui, não tem como desver. Depois que você aprende essa ideia, de agora em diante, você vai bater o olho no gráfico e vai saber assim, ó, isso aqui é o gráfico de uma função. Isso aqui não é o gráfico de uma função. Por quê? Porque você vai imaginar, lembra, você não tem tempo e nem deve gastar tempo traçando aquelas retas paralelas. Você vai simplesmente imaginar um feixe de retas paralelas passando ali e perceber se isso é ou se não é uma função, tá? Agora, eu vou tentar te mostrar alguns desdobramentos disso, que geram muitas dúvidas. A ideia é que hoje é que você saia dessa aula sem dúvidas a respeito de gráficos de função. Olha aqui. Eu peguei aqui um exemplo específico de função, tá? Olha lá. Eu podia ter pego qualquer função, eu escolhi aquela função ali. Tem uma infinidade de exemplos que eu poderia ter escolhido, gente, mas eu quis pensar naquele exemplo. Por quê? Para tentar te mostrar algumas coisas. A princípio, você pode olhar e falar assim, Ju, como é que eu vou saber que essa função, o gráfico é esse? Calma. A gente vai chegar lá. Por enquanto, eu não estou preocupada com isso. Imagina que eu já estou te contando que esse gráfico é o gráfico dessa função. Mais tarde, você vai aprender a identificar isso. Tem algumas funções que a gente não vai ter dificuldade de olhar para a função e associar o gráfico certo. Tem algumas que são bem complicadas. Às vezes, nem eu sei, porque a gente precisa parar e analisar uma série de fatores. Mas as funções mais comuns, isso aqui é uma função comum, para quem não se lembra, isso aqui é uma função do segundo grau, a gente acaba conseguindo associar rapidamente a função ao gráfico correspondente. Mas eu quero que você entenda o seguinte, esse gráfico aqui, para quem não se lembra, o nome dele é parábola. Essa curva aqui se chama parábola. Toda função do segundo grau, que é aquele caso que está ali, é representada graficamente por uma parábola. Mas não é isso que eu quero te mostrar ainda, não. Primeiro, eu quero que você olhe para esse gráfico e consiga entender. Esse gráfico, com certeza, é o gráfico de uma função. Basta você imaginar aquelas retas paralelas. Tente imaginar aí, imagina um feixe de retas paralelas cortando essa função, esse gráfico. Você vai ver que cada reta vai interceptar o gráfico num único ponto. E isso é característica de função. Beleza, mas onde que eu quero chegar aqui? Lembra do que a gente viu lá naquela parte da definição. Para ser função, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem. Mas cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Agora, a gente viu também que elementos diferentes do conjunto A podiam ter o mesmo representante. Ou seja, nós vamos ver aqui que, dependendo do tipo de função, elementos diferentes do domínio, ou seja, do X, podem sim ter a mesma imagem. Ah, Ju, como assim? É por isso que eu pensei exatamente nesse exemplo que está aqui. Imagina que eu viesse para você e falasse assim, olha, eu tenho aqui a função e eu quero descobrir algumas coisas. Lembra, isso aqui, gente, é a lei de formação da função. Então é lei de formação da função. Da maneira que eu gosto de pensar, gente, e que eu sei que funciona bem, eu gosto de pensar nessa lei de formação da função como sendo um gerador de pares ordenados. Não sei se vai ficar bom aí no vídeo, mas isso aqui é um gerador de pares ordenados. Então isso aqui, gente, é um gerador de pares ordenados. Tente entender, para cada valor que eu associar a X, eu vou formar um par ordenado diferente. E essa frase que eu repito muito, ela gera uma certa dúvida, porque o aluno confunde, fala assim, Ju, você está querendo me dizer que para cada valor de X que você colocar, você vai ter um valor de Y diferente? Não. Então, eu estou te contando que para cada valor de X que eu associar ali, eu vou formar um par ordenado diferente. Por exemplo, uma coisa que já é bom vocês se acostumando, ó, quero que você olhe para esse ponto. Você pode ainda não saber quase nada sobre aquele ponto, mas um detalhe importante sobre ele, você tem que saber, e vai ser muito útil para nós, para o nosso desenvolvimento, para a gente entender a ideia de função. Esse ponto é a interseção do gráfico com o eixo Y. Entende? Você pode não saber muita coisa sobre ele, mas o valor do X desse ponto, você é obrigado a saber. Ah, Ju, como assim? Repara, ó, quanto que vale o X desse ponto? O X desse ponto vai bater exatamente na origem. Então, o X desse ponto vale zero. O Y eu não sei, mas o X daquele ponto vale zero. Uma outra coisa que eu preciso que vocês se acostumem. Nós temos a lei de formação da função. Eu tenho aqui, ó, um pedaço do par ordenado, mas especificamente eu tenho o X. Sempre que você tiver a função e tiver o valor de X, dá para descobrir o valor de Y. A função. Como? Substituindo na função. Ah, Ju, como assim? Você pode simplesmente substituir ali. Lembra que ali é um gerador de pares ordenados. Isso aqui é um ponto. O ponto é representado por um par ordenado. Eu posso voltar naquela função e substituir. Dá uma olhada. O que seria... Vou escrever aqui, ó. O que seria o F? Eu vou trocar o X por zero. Se eu estou trocando o X por zero, eu estou calculando o F de zero. O que seria o F de zero? Seria zero ao quadrado mais um. Essa parte desaparece. O que dá o F de zero? O F de zero é igual... Lembra do que eu falei. É muito importante que você consiga olhar para uma igualdade dessa. E só de olhar para essa igualdade que você consiga tirar dali um par ordenado. Como assim? Qual que é o par ordenado que sai daqui? O par ordenado que sai daqui é... Quando o X vale zero, o Y, que é a função, vale quanto? Vale 1. Então, quem que é esse ponto aqui? Esse ponto tem coordenadas zero e 1. Beleza, mas não é ainda essa parte que eu quero te mostrar, não. Quero te mostrar um outro detalhe. Por exemplo, imagina que eu queira pensar aqui, ó. Vamos supor que aqui vale menos 2. Lembrando, gente, que o meu gráfico não está feito em escala, né? Mas vamos imaginar que ali vale menos 2. Suponha que eu quisesse saber quanto que vale o F de menos 2. Como é que a gente faz? Tendo a função, você volta na função e onde tem X, você coloca menos 2. No gráfico, dá para a gente ter uma ideia. Repara, ó. Imagina que eu tivesse te dado só o gráfico e te perguntasse algo a respeito do F de menos 2. Como é que você faz para me responder algo a respeito do F de menos 2? Você pega o menos 2, leva ele até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, pronto, formou um ponto ali. E aquele ponto é um par ordenado. Ele tem aqui, ó, um valor no X e tem um valor aqui no Y. Olha, tenta entender. Eu não sei ainda exatamente quanto que vale o Y desse ponto. Ou seja, eu ainda não sei quanto que vale a função. Mas, olha, eu tenho a função. Se eu tenho a função e eu tenho um pedaço do par ordenado, dá sim para descobrir quem é o outro pedaço. Como? Substituindo. Dá uma olhada. Eu não sei se vai pegar aqui. Olha aí para mim, cara. F de menos 2. Dá para ver? Por que eu estou trocando? Por que eu estou trocando o X por menos 2? Porque eu quero descobrir quanto que vale a função quando o X é menos 2. F de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado mais 1. Então, F de menos 2 vai ser igual a 4 mais 1. O que que dá o F de menos 2? O F de menos 2 dá 5. Então, eu quero que você entenda. O valor da função aqui, ó, é 5. Se eu quisesse pensar no par ordenado, quais seriam as coordenadas desse par ordenado? Quando o X vale menos 2, o Y vale 5. Então, seria ali, ó, menos 2 e 5. Tá, mas e aí? E aí que eu quero te mostrar o seguinte. Se a gente continuar aqui, ó, se eu continuar esse tracejado aqui, repara que ele vai pegar no gráfico de novo. Aí você deve estar pensando, ah, Ju, então não é função. É função. Mas tem que entender qual que é o significado disso, ó. Aqui vai ter um outro valor de X. Esse outro valor de X, ele tem o mesmo representante que o primeiro. E esse outro valor, a gente consegue descobrir isso fazendo conta. Mas esse outro valor é o 2. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Hoje eu quero te mostrar que o F de menos 2 e o F de 2 tem o mesmo valor. Como é que a gente demonstra isso? Fazendo a conta. Vou fazer aqui, ó. Ó, F de 2. O que que seria F de 2? Seria 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 vai dar quanto? 5. Então, ó. Olha onde que eu quero chegar. Olha o que que eu quero que você entenda. O F de menos 2 dá 5. O F de 2 também dá 5. Muita gente para e pensa assim, Ju, formou o mesmo par ordenado? Não. Nunca formo o mesmo par ordenado. O Y é o mesmo para os dois, mas o X não é. Quais seriam as coordenadas desse ponto? Quando o X vale 2, o Y vale 5. Onde é que eu quero chegar? Eu quero te mostrar uma outra ideia que a gente viu na aula teórica. Lá, a gente viu assim, que elementos diferentes do domínio podiam ter a mesma imagem. E isso é verdade, ó. Aqui eu tenho elementos diferentes do domínio com a mesma imagem. E não tem problema nenhum. O que que não pode? O que não pode é o mesmo elemento do domínio ter mais do que uma imagem. Elementos diferentes com a mesma imagem está liberado. Aí alguém deve estar olhando e falando assim, Ju, isso só vai acontecer com o menos 2 e com 2? Não, gente. Vai acontecer com todos os simétricos aqui, ó. Menos 2 e 2, com menos 1 e 1, com menos 0,1 e mais 0,1, por causa da característica da função. Vai ser sempre assim, gente? Não. Lembra, existe uma infinidade de funções. Ali eu estou te mostrando um exemplo, tá? A gente não generaliza as coisas aqui. A gente pensa em alguns aspectos, algumas coisas a gente pode de fato generalizar. Mas toma cuidado, porque isso aqui é um dos infinitos exemplos de função de segundo grau que eu poderia te dar. E função do segundo grau é um dos infinitos exemplos que eu poderia ter dado também. Então a gente tem que pensar o seguinte, isso aqui não é uma regra, isso aqui é um exemplo apenas. Coloquei um resuminho aqui, que eu acho que é bem o que eu falei, ó. Elementos diferentes do domínio podem ter a mesma imagem. O que não pode é um mesmo elemento com mais de uma imagem. Dá uma olhada nesse gráfico aqui pra mim. Primeira coisa, né? Só de você olhar pra esse gráfico, você já sabe que se trata de um gráfico de uma função. A gente costuma chamar a função pela letra F. Mas o cara pode colocar a letra que ele quiser, ele pode escrever do jeito que ele quiser. Mas a gente costuma falar assim, ó. Isso aqui é a função Y igual a F de X. Repara, eu não estou te contando quem é a lei de formação dessa função. Eu só tô te contando que isso aqui é uma função, ó. Y igual a F de X. Isso aqui é muito comum, tá? Beleza. O que que eu quero que você entenda? Por exemplo, imagina que eu pegue um valor qualquer aqui de Y. Sei lá. Vou imaginar que eu pegue... Vou pegar 5 de novo, tá, gente? Mas... Ah, vou pegar 4. Aqui meu desenho tá mais ou menos em escala. Então, eu quero que você foque ali pra mim naquele 4. Entende? Aquele 4 que tá ali, ele pode ser a imagem de alguém na minha função. Agora, de quem ele é a imagem ou de quantos elementos ele é a imagem, a gente consegue descobrir. Sem ter que decorar nada, sem ter que pensar em uma fórmula pronta, nada disso. Eu olho praquele gráfico e penso assim. Será que aquele 4 é a imagem de alguém? E como é que eu faço pra saber se ele é a imagem de alguém? Eu pego, ao invés... Imagina, eu não quero descobrir quanto que vale o F de 4. Se eu quisesse, ó, sei lá, imagina que... Vou imaginar que o 4 esteja aqui. Como é que eu faria pra descobrir quanto que vale o F de 4? Se eu tivesse a função, eu pegaria o valor de X, eu pegaria a expressão, né? E onde tem X, eu colocaria 4. Ia fazer as contas que eu preciso e ia chegar no resultado. Só que nós temos um problema aqui. Eu não tenho a expressão. Mas eu tenho o gráfico. E não esquece, gente. O gráfico é a representação geométrica da função. Enquanto a lei de formação é a expressão algébrica, o gráfico é a representação geométrica da função. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente tem o gráfico, a gente também tem a função. É uma função que, às vezes, ela vai ser menos completa, né? Porque pode ser que eu não saiba exatamente quanto vale, mas alguma ideia eu vou conseguir ter. Voltando, ó. Imagina que eu quisesse descobrir quanto que vale o F de 4. Como é que eu faria pra descobrir o valor do F de 4? Teria que pegar o 4, levar ele até o gráfico. Observa, ó. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou no gráfico, você vem aqui, ó, e rebate. Aqui estaria o valor do F de 4. Só que o meu pensamento inicial ali não era descobrir quem era o F de 4. Minha pergunta aqui era outra. Eu peguei o 4 no Y, meu objetivo é descobrir. Será que o 4 é a imagem de alguém nessa função? Agora, muita gente pensa assim, Ju, mas eu não sei nem quem é a função. Vai dar pra eu descobrir se o 4 é a imagem de alguém? Sim, porque a gente tem o gráfico. E como é que funcionaria essa ideia? É bem simples, tá? Quando você tem um elemento no X aqui e quer descobrir a imagem dele, você pega ele, leva até o gráfico e rebate. Agora, quando ele tá no Y, a ideia é a mesma, só que invertido. Como assim? Ao invés de eu pensar numa reta paralela aqui ao eixo Y, vou pensar numa paralela ao eixo X. Como? Repara, ó. Imagina que eu faço assim. Pegou nesse ponto, tá vendo? Esse ponto é um par ordenado. Então, aqui vai ter um valor de X. Não importa muito quanto é, tá, gente? Se meu gráfico tiver todo desenhadinho lá, tudo em papel quadriculado, você até pode descobrir quanto que é, mas não é o objetivo. Quero que você entenda, ó. Aqui tem um valor de X e o 4 é a imagem dele. Só que entenda, o 4 não é a imagem só desse X. E como é que eu sei isso? Pra eu ter certeza disso, basta eu traçar uma paralela aqui, ó. Repara, vou traçar uma paralela na extensão toda do gráfico. E aí você vai conseguir entender onde que eu quero chegar. Observe. Eu peguei o 4 e tracei uma reta paralela ao eixo X. Dá uma olhada. Essa reta vai esbarrar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Aí você deve estar pensando, Ju, o que que isso significa? Isso significa que nessa função, o 4 é representante de 4 elementos. Por quê? Dá uma olhada. Eu vou colocar a letra aqui, tá? Vou chamar isso aqui de X1. Vou chamar aqui de X2. Vou chamar esse aqui, ó, de X3. E vou chamar esse aqui de X4. Olha onde que eu quero chegar. Entenda o que eu quero fazer. Esses 4 elementos aqui, X1, X2, X3 e X4, eles têm a mesma imagem. Posso falar assim, ó. O F de X1 é igual ao F de X2, que é igual ao F de X3, que é igual ao F de X4. E todo mundo vale quanto, hein? Todos eles valem 4. Ah, Ju, mas pode acontecer isso? Pode. A gente já falou sobre isso. Elementos diferentes do domínio podem ter o mesmo representante? Sim. Vários elementos do domínio podem ter o mesmo representante? Sim. O que não pode? O que não pode é um elemento do domínio com mais do que um representante. Fora isso, está tudo liberado. Por exemplo, igual eu coloquei ali o valor do F de 4. Eu não sei exatamente quanto que vale, mas eu vi aqui, ó, que esse valor é a imagem desse número, desse 4 que está aqui. Vai ser a imagem só dele? Não. Se eu prolongar aqui, vai esbarrar no gráfico mais de uma vez. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Por isso que eu acho que vocês não precisam decorar, igual me perguntaram. Ju, numa função do segundo grau, os elementos, um mesmo elemento pode ser imagem de dois, de dois elementos do domínio? Sim. Mas você não tem que decorar isso, você tem que pensar na prática como é que é o gráfico de uma função do segundo grau. Deixa eu fazer aqui, ó. Imagine uma função do segundo grau qualquer. O gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, repara, esse mesmo elemento aqui, ó, vai ser a imagem de dois. ele vai ser a imagem desse x aqui e vai ser a imagem desse x. Está tudo certo. Não deixa de ser função por causa disso. E eu preciso que vocês consigam entender isso sem decorar. Porque a partir do momento que você precisa decorar isso, já era. Por quê? Porque não existe uma função. Existe uma infinidade de funções. E não dá para a gente sair decorando tudo. Até mesmo, gente, nos casos mais comuns, tipo função do primeiro grau, função do segundo grau. Eu não te recomendo a ficar decorando as coisas, porque a hora que ele colocar uma função um pouquinho diferente, você corre o risco de errar. Então, a gente vai tentar entender a lógica que está por trás. Lembra, o objetivo é aliar a teoria à prática para que você não tenha mais dúvidas em relação a isso. Coloquei aqui um gráfico. Se você olhar para essa função, olhar para esse gráfico aqui, tem certeza que agora você já consegue olhar para esse gráfico e só de bater o olho saber que se trata do gráfico de uma função. Lembra, a ideia é você imaginar aqui um feixe de retas paralelas. Se cada uma dessas retas interceptar o gráfico, interceptar num único ponto, vai ser o gráfico de uma função. Beleza. Mas o que eu quero fazer aqui? Diferentemente dos outros casos, aqui eu quero colocar uns valores. Eu vou colocar uns valores aqui para ficar mais palpável e para ficar mais fácil a nossa comunicação também. Então, eu vou colocar alguns valores aqui. Sei lá, imagina que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Aqui eu vou colocar que é menos 2,5 e aqui menos 3. Então, coloquei alguns valores ali, tá gente? Poderia ter colocado x1, x2, x3, mas para não ficar muito cansativo, fica muito cansativo ficar mexendo com essas letras, eu coloquei aqui. Repara, essa aqui é uma função. Então, você pode vir aqui e pensar, isso aqui é a função y igual a f de x ou a letra que você achar mais adequada, tá? Mas é y igual a f de x. Eu preciso que você comece a entender alguns detalhes aqui. Por exemplo, entende aqui para mim, ó, esse ponto que está aqui, ele é um ponto especial. por que que ele é um ponto especial? Porque você, aqui a gente sabe tudo, né? Porque eu coloquei aqui que o x é menos 2,5. Aí eu quero que você entenda o seguinte, esse ponto é a interseção da função com o eixo x. A interseção de uma função com o eixo x, gente, é um ponto super especial para nós. Por quê? Porque aqui é um, esse ponto aqui, ó, esse valor de x é um valor de x que consegue zerar a função. Você deve estar pensando, como assim zerar a função? Lembra que a função é o y? O x desse ponto vale menos 2,5. Quanto que vale o y desse ponto? Zero. Então, aquele ponto ali é um ponto capaz de zerar a função. Esse ponto que zera a função, ele recebe um nome especial. A gente chama de raiz. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser a raiz da função. Ah, Ju, quantas raízes uma função tem? Depende, gente. Depende de uma série de fatores. Se for uma função polinomial, o que é uma função polinomial? É uma função mais simples, que não tem variável no denominador, não tem variável dentro de raiz. Uma função mais simples, assim, a gente chama de função polinomial. E a quantidade de raízes que uma função polinomial tem depende do grau da função. Por exemplo, função de primeiro grau é uma função polinomial. Ela tem grau 1, então ela tem uma raiz. Função do segundo grau tem duas raízes. Se eu pegar uma função polinomial do terceiro grau, ela vai ter três raízes. O que acontece é que essas raízes podem ser números reais, podem não ser números reais, elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes. Então, tem uma série de fatores, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso por agora. Mais tarde, a gente vai falar um pouco a respeito disso, tá? Mas imagina, aqui, isso aqui é a raiz da função. Se for geral, eu falo assim, Ju, tem uma raiz só, então quer dizer que é uma função do primeiro grau? Não. Lembra do que eu falei? Uma função, ela pode ter... O grau dela te diz quantas raízes ela tem. O grau de uma função polinomial. Mas isso não significa que são raízes reais. Ela pode ter raízes complexas, ela pode ter raízes duplas que repetem. Então, só isso não é suficiente pra você determinar o grau da função, não. Mas a gente vai chegar nessa parte e essa ideia vai ficar um pouquinho mais clara, tá? Então, observa. O meu x aqui é 2,5. Vê se tá certo que eu vou escrever. F de menos 2,5, ou seja, quando eu troco o x por menos 2,5, quanto que dá a minha função? Minha função dá zero. Isso significa que menos 2,5 é a raiz da minha função. Beleza. Agora, entende. Eu não tenho nada sobre a estrutura da função. Eu só tenho gráfico. Mesmo assim, a gente consegue fazer algumas análises. Por exemplo, imagina que eu quisesse saber algo a respeito do f de menos 1. O que eu teria que fazer se eu quisesse saber algo a respeito do f de menos 1? Eu pego menos 1 e levo até o gráfico. Repara. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. A hora que esbarrar no gráfico, você vem aqui e rebate. Eu não sei exatamente quanto vale, mas aqui vai estar o f de menos 1. Seja ele quem for, não sei. Agora, embora eu não saiba quanto vale, algumas coisas eu sei. Por exemplo, com certeza, gente, o f de menos 1 é um número positivo. Como é que eu sei isso? Lembra? A função a gente olha no y. Se o gráfico está acima do eixo, significa que o y vai ser positivo. Se o gráfico está acima do eixo, significa que o y vai ser negativo. Então, eu posso não fazer a menor ideia de quanto vale, mas com certeza vai ser um valor positivo. Imagina que agora, sei lá, vamos supor que o nosso objetivo fosse comparar o f de menos 1 com o f de 1. Entende? Eu não estou querendo descobrir quanto que vale nenhum dos dois porque a gente não teria como fazer isso. Eu quero só comparar os dois. É possível comparar os dois? Sim. Da mesma maneira que eu fiz. Para eu achar o f de menos 1, eu peguei menos 1, levei até o gráfico e rebati. Como é que eu faço para descobrir o f de 1? É a mesma ideia. Você pega o 1, leva até o gráfico. uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou no gráfico, você vem aqui e rebate. Esse aqui vai ser o valor do f de 1. Agora, tem que entender. Não faça ideia de quanto vale o f de menos 1, muito menos de quanto vale o f de 1. Mas uma certeza eu tenho. Esse valor aqui de cima é maior do que o de baixo. Então, embora eu não saiba exatamente quanto vale, eu posso afirmar aqui que o f de menos 1 com certeza é maior do que o f de 1. E isso gera uma dúvida na cabeça de muita gente. Por quê? Porque muita gente fala assim, Ju, não faz sentido. Como é que o f de menos 1 vai ser maior do que o f de 1? Menos 1 é negativo, 1 é positivo. Cuidado! Eu não estou falando a respeito do y. Aqui, quando eu falo que o menos 1 é negativo e que o 1 é positivo, eu não estou me referindo ao y. Eu estou me referindo ao x. Mas quando eu quero comparar f de menos 1 com f de 1, eu não estou me referindo ao x. Eu estou me referindo a quem? Ao y. Então, a pergunta aqui é, esse y é maior ou menor do que esse y? É maior, ó, esse valor, seja ele quem for, com certeza é maior do que esse aqui. Por quê? Porque para cima aqui é a orientação positiva do y, né? Esse valor, com certeza, é maior do que esse. E é esse tipo de maldade que você tem que ter. Por exemplo, um outro erro comum que as pessoas têm é, as pessoas associam, ah, quando x é positivo, a função é positiva. Quando x é negativa, a função é negativa. Isso não tem nada a ver. o fato da função, quando eu falo assim, a função é positiva, eu estou me referindo ao y. Quando eu falo a função é negativa, eu estou me referindo ao y também. Então, eu estou querendo saber quando que o y é positivo, e não quando o x é positivo. Como assim? Olha aqui, coloquei de novo aqui um gráfico, só de bater o olho nele, eu sei que você sabe que se trata do gráfico de uma função. Então, aqui a gente pode escrever que é y igual a f de x. Está ali, essa é a minha função. O que eu quero que você analise? Eu marquei quatro pontos aqui. Observe que, diferente do outro caso, aqui eu não quis colocar números não, para ficar uma coisa mais genérica. Mas eu tenho quatro lugares onde a função corta o eixo y. O eixo x, desculpa. Dá uma olhada. você pode não saber ao certo quanto que vale o x desse ponto, mas o y desse ponto você é obrigado a saber. Quanto que vale o y desse ponto? Zero. Quanto que vale o y desse ponto aqui? Zero também. O y desse ponto vale zero e o y desse ponto vale zero. Então, aqui são quatro valores de x que conseguem zerar a função. Se eu quisesse, eu podia escrever assim, ó, f de x1 é igual a f de x2 que é igual a f de x3 que é igual a f de x4 e todo mundo aqui vale zero. Qual que é a conclusão que você tem que tirar dessa ideia? x1, x2, x3 e x4 são raízes da função. Então, essa função aí tem essas quatro raízes. Beleza. Mas o meu objetivo aqui é fazer um negócio que a gente chama de estudo do sinal. O que é isso? é determinar quando que a função é positiva e quando que a função é negativa. Mas lembra, eu não estou querendo saber quando que o x é positivo e quando que o x é negativo, não. Porque isso é muito fácil. À esquerda do eixo y, o x é negativo. À direita do eixo y, o x vai ser positivo. Mas não é o x que está me preocupando. É a função. Aqui eu quero fazer o estudo do sinal da função. ou seja, é o estudo do sinal do y. Saber quando que o y é positivo e quando que o y é negativo. Sem decorar, sem esqueminha. Você entendendo o que você está fazendo. Repara. Como é que você faz isso? A ideia é assim, é bem prático, tá? Por exemplo, imagina que eu pegue um ponto aqui. O x desse ponto é negativo. Mas lembra, eu não estou interessado no x. O y desse ponto vai ser positivo. Por quê? Porque, repara, o gráfico, gente, ele é a função. Então, se a função está acima do eixo, o que significa? Significa que os valores de y são positivos. Se o gráfico está abaixo do eixo, significa que os valores de y são negativos. Então, é simples assim mesmo. Você vai pensar o seguinte, ó, dá uma olhada. Repara, antes do x1, antes do x1, do x1, o gráfico está acima do eixo. Se o gráfico está acima do eixo, a função é positiva. De novo, alguém vai virar e vai falar assim, Ju, mas o x não é negativo? O x é negativo. O y, que é a função, é positivo. Agora, dá uma olhada, entre o x1 e o x2, o gráfico está abaixo do eixo. O gráfico é a função. Se a função está abaixo do eixo, a função vai ser o quê? Negativo. Entre o x2 e o x3, o gráfico volta a ficar acima do eixo. Então, a função volta a ser positiva. Depois, ó, entre o x3 e o x4, o gráfico está abaixo do eixo. A função vai ser negativa. e depois do x4, o gráfico volta a ficar acima do eixo. Então, a função volta a ser positiva. Mais uma vez, a pessoa vai chegar aqui e falar assim, Ju, não faz muito sentido. Aqui, o x é positivo. Sim, o x é positivo, mas a gente está falando sobre o y. Dá uma olhada, Como é que eu faria para achar a imagem desse x aqui? Eu pego o x, levo até o gráfico, esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato. Vai bater mais ou menos aqui. Eu posso não fazer ideia de quanto vale isso aqui, mas esse valor aqui, com certeza, vai ser um valor negativo. E a gente vai acostumando com função, vai tentando internalizar essa ideia, porque isso aqui pode ser a chave para mudar a sua ideia da matemática.